Já ligaram-me para o lado e ele na última vez veio. Diz que era depois que colava, que tinha que descolá-lo. Não vai ter mal. Arrasa-me a descafeirá-se. Querem café? Ainda não está aqui. Deixa agora a descafeir. Não está bem. Ele sai e sai, não sai. Gosto de ele bem quente? Não, gosto de ser de café normal. Não é normal, descafeirá-se. Não é normal, já não tinha um café aqui na minha casa. Agora o Starbucks já tem cápsulas, que está na Nespresso. Para o café também. É saboroso. Quando eu quero usar isso, só tomo um café para mim. Só um? É, só não, porque não duro. Desvolta. Tenho um bocadinho, mas não é por isso, é porque eu não durmo nisso. Não durmo se becafé. Betão. Portilhas do Marília, da Nelly, truncando. O chaveiro é bem bom. Parque. 26 Scar. E aí 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 E aí